Passeios ciclísticos movimentaram as ruas de São Paulo neste domingo e teve gente que decidiu comemorar o carnaval neste final de semana pedalando. Tinha gente ainda querendo aproveitar o carnaval com as bicicletas enfeitadas e coloridas. Já no centro da cidade, o grupo Santa Bikers organizou um passeio para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Geralmente a gente paga uma taxa de inscrição para participar de uma prova como essa, mas aqui é diferente. Sabem qual é o ingresso? Batom, lápis, esmalte, delineador, bijuteria. Tudo que for arrecadado vai ser doado por uma instituição que atende mulheres vítimas de violência doméstica. É estranho, mas é legal, porque você pode ajudar outras pessoas. Nós resolvemos dar este ano um brinde que ajudasse a autoestima dessas mulheres. Com os dois pneus murchos, Cecília não conseguiria pedalar. Eles estavam assim porque há um tempão ela não saía de casa de bicicleta. Fazia uns meses já. Este ano ainda não tinha fico ainda na bicicleta, voltando de férias. Uma equipe estava a postos para pequenos ajustes. A largada foi na rua Goianazes. No pelotão, só mulheres. Homens aqui, só para garantir a segurança. As ciclistas pedalaram 20 quilômetros pelas ruas do centro. Passaram por cartões postais da cidade. Ficou muito bom. Ah, animado. E é sempre muito legal. Sempre venho nos passeios, eu sempre curto muito. Na esquina mais famosa de São Paulo, uma surpresa. As bicicletas foram espalhadas pela rua. A turma bloqueou o cruzamento da Ipiranga com a São João para distribuir rosas aos motoristas. Eu achei fantástico. É o que precisa, né? Um pouquinho de amor do trânsito. Amor, respeito, compreensão, pedido de paz no trânsito. Se eu ver o respeito, tem respeito para todo mundo.